Olá, queridos amigos, muito bom dia, que alegria saber que vocês estão aí do outro lado da tela. Mais uma vez, é o dia a dia em Família no Mar. Hoje é dia 12 de outubro, dia da criança, dia de festejarmos com os nossos filhos, não é mesmo? Nós vamos para o texto bíblico que lá diz assim, Dão Watson, nascida no Brasil, em uma comunidade religiosa norte-americana, cresceu sob crenças deturpadas a respeito de Deus e da religião, e viveu experiências muito traumáticas de abuso sexual em nome da fé. Ela descreve a sua jornada de dor e desespero no livro A Força que Há em Nós, no qual também descreve como achou cura e dá dicas para transformar a dor em força. Sabe, amigos, não adianta fugir da dor, pois ela sempre nos alcançará, então é melhor enfrentá-la. E esse enfrentamento é como se fosse o processo de entrar em um casulo. Uma borboleta não conseguirá voar, se não entrar primeiro no processo de casulo. Mesmo sendo um local apertado, quente e deformatório, onde a dor é visceral e o processo é invasivo, há também ali um processo reformatório, onde a transformação acontece, e de rastejante a lagarta sai voando com uma linda borboleta. Na minha avaliação, o casulo de Deus para a transformação e aprimoramento dos seus servos em momentos de dor é o deserto. Aliás, estar em sofrimento já é estar no deserto solitário da incompreensão e do abandono. Mas, quando as possibilidades humanas acabam, é hora de Deus agir. E o deserto é o lugar do silêncio do homem, mas é o lugar da fala de Deus. Foi no deserto que Moisés foi curado do orgulho e arrogância de príncipe do Egito, transformando-se em pastor de Israel. Foi no deserto que Israel foi curado de sua mentalidade de escravo para filho de Deus. Foi no deserto que Elias foi renovado em sua vocação e reencaminhado para sua missão. Foi no deserto que Agar, uma simples escrava, foi achada pelo anjo do Senhor e recebeu a promessa de que seria mãe de grandes nações. Amigos, foi também no deserto que Jesus se preparou para as vitórias do seu ministério. De onde vens não depende muito de ti, mas para onde vais está em tuas mãos decidir. Se você estiver no deserto, esse é o casulo de sua transformação, onde você entrou rastejando, mas certamente sairá com asas.